...dezenove da tarde. Nova Manhã. Recife. Olha, quatro caminhões que já cortavam cargas e um número de madeiras inregulares foram vestidos nesta quarta-feira pela Polícia Mundial da Área Federal, na BR-222, lá em Sertânia, que está no setor do estado. Ao todo, foram registradas 55 nomeladas de um grão com excesso de peso e 34 metros cúbicos de madeira com problemas na documentação ambiental. As abordagens foram realizadas no quilômetro 278 da rodovia pela recuperação, chamada de Ligiam, que tem... Vire à esquerda em Rua da Vitória. Em seguida, vire à direita em Rua Fragoso. Três caminhões que transportavam cargas de milho em grãos com excesso de peso haviam saído do Maranhão, Piauí e Tontantins e, além da atuação pelo transporte regular também da carga, foi realizada a transferência da mercadoria SDI para um outro caminhão. Vire à direita em Rua Fragoso. Em seguida, vire à esquerda em Rua Córrego do Deodato. Obrigatória. O veículo havia saído do Pará e a carga seria entregue em Casas Beiras, na Bahia. A gente estava obviamente muito, até... Vire à esquerda em Rua Córrego do Deodato. É, tudo legal. Agora são 8 horas e 29 minutos. Continue na companhia da Nova Brasília. Tem muito de participando, mandando sua mensagem para o nosso atraso 98131-0943-98131-0943. Mantenha o bom dia, comente as notícias aqui, faça o programa juntinho com a gente ou interaja com a gente também lá no nosso canal do YouTube, onde estamos com a gente também. Oito minutos. E aqui? E aí, Juliana? Eu já estava aqui na sua cena, mas eu já não estou aqui. Mas mais a metade que eu falo. Só a aula mata. Faz mais um salto contra a gente. E aí, Juliana? E aí, Juliana? . 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.